E quando você vai falar com ela? É, eu espero que seja o mais cedo possível. É, eu concordo com você. E vem cá, por que você não liga logo e marca de uma vez pra se verem? É, não é? Você tem razão. Ela merece, pelo menos isso. Eu não posso me enganar. Nem a ela. Quem é? Quem é? É o Nando. Nando, meu amor. Meu amor. Edith, precisamos conversar. Eu não posso deixar que você continue sofrendo por minha culpa. Te deixar nessa situação de incerteza, de indecisão. Não é justo que eu tenha te deixado no suspense por tantos dias. Juro que não foi tão fácil pra mim. Embora nada se compare com a angústia de não saber o futuro, eu sei. Pode ir direto ao ponto, Nando? Sim, claro. Eu vou ficar com a Helena. Me perdoa. Eu sinto muito. Acha que é assim tão fácil? Me perdoa! Como, como pode fazer isso, Nando? Por que ela teve que voltar? Edith, Edith, relaxa. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa. Eu te amo, Nando. Por que você me beijou? Não tinha o direito. Porque eu te amo. É, mas não foi o suficiente, né? Me perdoa. Não te perdoo, Nando. Por que você é o primeiro cara por que me apaixonei? Por que você me iludiu? Você me deu tudo pra tirar tudo de repente, Nando. Não foi a minha intenção. Não podia controlar as coisas. Me desculpa, por favor. Sai da minha casa. Sai da minha casa, vai. Vai embora, Nando. Sai, sai. Eu não quero te ver. Me perdoa, por favor. Sai daqui. Que seja feliz com a Helena. Sai daqui. Sai. Idiota, idiota. Ai, Nando. Podemos ir bem devagar? No momento em que você quiser parar, me fala e não vai acontecer nada. Vamos muito devagar. Ai, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Helena, idiota? Por que isso tinha que acontecer comigo? Por quê? Não, Fanny, eu sinto muito. Não quero falar com ninguém, com ninguém, com ninguém. Ai, não. Não, Fanny. Obrigado.